Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um bolo de flores em especial para o dia das mães, não vai não? E para fazer esse bolo de flores nós vamos precisar de 3 maçãs grandes, 1 limão siciliano, 2 colheres de sopa de mel, fondant ou massa americana para bolo, sabe aquela cobertura de bolo e bolo de chocolate. Esse meu eu preferi que fosse pequenininho para cá, mas bonito. Mas você pode fazer um bolo inteiro também. Vamos ver se esse vídeo vai ter muitos, muitos, muitos likes, né Larinha? Porque a gente está fazendo com muito carinho para vocês. Então vamos começar! Para começar nós vamos cortar as maçãs. Primeiro a gente corta a maçã ao meio. Depois nós vamos tirar este miolo da maçã e o talinho dela também. Eu vou usar essa colherzinha para tirar o miolo. E ela fica assim, né Lara? E agora para tirar o talo eu só corto assim, de um lado e do outro. É isso que a gente precisa. Bom, depois que a gente cortou a maçã ao meio, nós vamos fatiar. Essa parte é bem importante. As fatias não podem ficar nem muito grossas e nem muito finas, ó. Tem que ficar assim. Então vamos colocar a água aqui dentro, Larinha? Águinha. Fala, água. E vamos colocar este limão nessa água para conservar a maçã. Ai, eu ganhei um beijo. Então vamos cortar esse limão ao meio. E vamos esprever aqui dentro. E vamos colocar a nossa maçã aqui dentro. Ajudante, por favor, você pode colocar as maçãs aqui dentro? Por favor. Coloca aqui. Assim. Isso. Mais um pouco, por favor. Todas essas agora, por favor. Coloca aqui. Isso. Parabéns. Bate palma para a Lara. Muito bem. Isso mesmo. Agora nós vamos colocar essa mistura no micro-ondas por 5 minutos ou no fogo, numa panela em fogo médio, por aproximadamente 7 minutos. Nós vamos fazer isso para que ela fique flexível, não dura assim do jeito que ela está, tá vendo? Porque senão a gente não vai conseguir enrolar. Ela vai quebrar. E aí uma flor quebrada não é legal, dá para a mamãe, né Lara? Bom, enquanto a nossa maçã está ali no fogo, nós vamos abrir a nossa massa de bolo. Eu vou cortar em pedaços menores, para ficar mais fácil de abrir. E já para ficar o tamanho certo, que a gente vai usar em cada uma das rosas. Bom, eu tentei cortar do mesmo tamanho, agora nós vamos abrir. É só passar aqui. Que legal, Lara! Olha isso! Assim, amor. Mamãe te ensina, ó. Segura aqui e aqui. Isso. E rola. Que legal! Muito bem, Larinha. Vamos abrir uma outra? Bom, a Lara vai abrir a próxima. Vamos lá? Força! Força! Mais força! Força, Larinha! Deixa a mamãe te ajudar. Assim, ó. A medida é aproximadamente um palmo. E aqui a largura, pelo menos dois dedos. Para dar certo. Tá bom, Lara? Depois é só escorrer a maçã e colocar ela no recipiente de volta. E vamos esperar esfriar para a gente enrolar a nossa flor. Agora que já temos a massa aberta e as maçãs já estão frias, nós vamos enrolar as flores. Primeiro a gente passa um pouco do mel em cima da nossa massa. Minha, 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 minha. Depois nós vamos pegar as fatias da maçã e colocar aqui em cima da massa. Deixando sobrar um pouco para fora. Pega outra fatia. Coloca na mesma posição. Porém, você deixa passar um pouquinho em cima dessa última fatia que você colocou. E assim por diante, ó E é isso, pessoal, ó Depois de enroladinha, ela fica assim Primeiro a gente passa o mel Depois a gente vem com a maçã Coloco todas as fatias Dobro essa parte de fora Pra cá E aí a gente começa a enrolar E ela fica assim A minha florzinha eu vou colocar em cima do meu bolo E eu não preciso de muito esforço pra ela grudar, não Ó, já tá pronta Olha que flor linda Eu vou dar uma mordida Muito bom A Lara prefere só o bolo de chocolate Mas eu gosto da florzinha Pode fazer pra sua mãe que ela vai gostar Não? Bom, este é o resultado final E a Larinha já tá pegando uma florzinha Não era bem assim que comia, Lara Mas tudo bem Nós nem tiramos a foto da capa ainda Pra não termos problema da Lara comer a nossa receitinha de hoje Ela tá comendo pitaia antes, ó Que é muito mais saudável, né Larinha? Ela já comeu bastante Comeu uma inteira, ó Soberam um pouquinho Quem disse que você podia comer esse bolo aí, hein? Você pegou escondido esse bolo? Dá um pedaço? Gente, que delícia Ah, meu Deus Você pegou esse? Calma aí Esse aqui não é de comer ainda não, tá bom? Muito bem Prontinho Abrimos outra E assim a gente vai fazer com a massa toda É Sem arrancar o pedaço, né Lara? Não Novamente Passa É o forno Capitano Dizendo que acabou o tempo Porque a gente não quer que ela fique dura, ó Pra quebrar Igual quebrou essa Primeiro a gente corta ela ao meio Opa É, não ficou muito ao meio, né Larinha? Vamos tentar uma outra Larinha, e agora o que a gente vai fazer? Não, a gente não vai comer o recheio O que a gente vai fazer agora? Limão? Você quer chupar limão? Não, assim não A mamãe te dá um pedaço, tá? Tá Que legal Quer provar? Pronto, limão Ela quer colocar uma por uma Porque ela é detalhista Não, a maçã Esse não Bom, depois de empateada a maçã Esse aqui não é Pra colocar aqui agora, amor A gente vai colocar a maçã aqui dentro Tá bom? Beijos pra vocês Agora você limpa a boca na manga Quem te ensinou a fazer isso? Hum? Tchau Tchau